Olá meu irmão, minha irmã, Deus quer te fazer viver algo que você nem sequer imaginou vivenciar. Sabe irmãos, às vezes a gente se esquece do poder do nosso Pai e eu creio que hoje, através dessa palavra, o Espírito Santo vai te lembrar do poder do Deus que vive em seu coração. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Que a paz do Senhor repouse sobre você e sobre toda a sua família. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações, muito simples, que levam apenas alguns segundos, nos ajudam a continuar produzindo conteúdo diariamente aqui nas redes sociais. E se além disso você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Quando nós buscamos a Deus, seja em um culto, seja em um momento de adoração, um momento devocional no seu quarto, ou seja, quando você assiste a vídeos como esse que você vê agora, Deus fala conosco, de uma maneira poderosa. É importante demais você tirar um momento do dia para falar com o Pai. E tenha certeza de que ao fazer isso, você vai se sentir mais forte, mais leve e mais preparado para enfrentar os desafios do seu dia a dia. Por isso, quando eu digo para você deixar o like, se inscrever, ativar notificações, é porque isso vai fazer com que o YouTube sempre mande para você o Minuto com Deus, todas as manhãs e todas as noites, porque aqui eu posto vídeos às 5 da manhã e às 18 horas. Você sempre terá uma palavra de fé e uma oração ao seu alcance, de maneira imediata. Ah, você pode baixar o aplicativo Minuto com Deus também no seu celular, se você preferir receber as notificações por essa ferramenta. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Está escrito E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu gosto de sempre interpretar os versículos, as passagens, os capítulos da Bíblia que eu leio, e eu vou compartilhar com você a minha interpretação dessa passagem aqui. Imagine-se diante de um espelho. Um espelho que não reflete apenas a sua imagem física, mas algo muito maior. Reflete a própria glória de Deus. Paulo nos diz que, como cristãos, temos o privilégio de contemplar essa glória de Deus, com o rosto desvendado, sem obstáculos, sem véus que nos separem dele. É como se estivéssemos olhando para o rosto de Deus, experimentando sua majestade e seu amor incondicional. E ao olhar para essa glória divina, algo extraordinário começa a acontecer em nossas vidas. Não somos apenas testemunhas imóveis, mas participantes ativos da transformação divina. Ah, antes que eu me esqueça, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Continuando, Paulo nos fala sobre sermos transformados de glória em glória. Isso significa que, à medida que nos aproximamos de Deus e nos rendemos à sua presença, nossa vida é constantemente moldada e renovada. Somos aperfeiçoados à sua imagem. Nossos corações são purificados, nossas mentes são renovadas e o nosso caráter é transformado. E como isso acontece? Paulo também nos aponta a resposta. Como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo, o divino consolador e guia, que trabalha em nossos corações, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. É Ele quem nos ajuda a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, a amar como Cristo amou e a servir como Cristo serviu. Essa passagem, irmãos, é um convite para todos nós a buscarmos um relacionamento mais profundo com Deus. É um chamado para removermos os véus que nos impedem de vê-lo claramente e para permitir que a glória divina nos transforme. É uma lembrança de que a jornada da fé é uma busca constante de crescer mais perto de Deus, de refletir sua imagem no mundo e de sermos agentes da sua graça e do seu amor. Imagine, como todos nós, independentemente de nossas circunstâncias, buscamos algo além do materialismo e das preocupações diárias. Buscamos a paz interior, a harmonia em nossas relações e um propósito de vida mais profundo. Não importa se você está lutando para salvar seu casamento ou se você está administrando um império empresarial. Todos nós compartilhamos o desejo de sermos melhores pessoas, de nos tornarmos mais compassivos, mais amorosos e mais alinhados com os valores espirituais. Nessa busca pela transformação, o que encontramos é uma verdade universal. A presença de Deus pode preencher o vazio em nossas vidas, independentemente das nossas circunstâncias. É a glória de Deus que pode guiar o caminho, renovar nossas esperanças e nos capacitar a sermos instrumentos de mudança positiva em nossos lares, em nossos negócios e em nossas comunidades. É uma jornada que nos une, independente da nossa origem ou do nosso status, na busca por uma vida significativa, cheia de amor e propósito. Que nós possamos juntos continuar essa busca e nos apoiar mutuamente nesse caminho de transformação. Eu convido você a escrever aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim, Deus vai me mudar. Deus vai me mudar. Independente de como esteja a sua vida, de quais dificuldades você esteja enfrentando, escreva isso pela fé. Deus vai me mudar. E vamos orar juntos nesse momento. Deus, obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais a Ti e nos aprofundarmos em Teu amor. Em Tuas mãos nos colocamos nesse momento de reflexão e de oração. Em meio à complexidade das nossas vidas, estamos aqui unidos, Pai, em busca da Tua presença e da Tua sabedoria divina. Sabemos, Senhor, que cada um de nós carrega um fardo, uma preocupação, uma busca por respostas. Mas, Senhor, compreendemos que, independente de nossas circunstâncias, todos nós ansiamos por algo mais profundo, algo que vá além das aparências e das realizações materiais. Nesse momento, Senhor, pedimos que Tua presença esteja conosco, como a luz de um farol que guia os navegantes em águas turbulentas. Assim como o apóstolo Paulo nos fala sobre contemplar Tua glória como em um espelho, pedimos que possamos ter clareza em nossa visão espiritual. Remove os véus, que muitas vezes encobrem a nossa compreensão de Ti e ajuda-nos a enxergar Tua majestade e Teu amor incondicional. Senhor, e à medida em que contemplamos a Tua glória, pedimos também por transformação. Sabemos que somos imperfeitos, mas desejamos ser moldados à Tua imagem e à Tua semelhança. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, Deus, que são mais do que as areias da praia às vezes. Assim como uma argila nas mãos do oleiro, pedimos que Tu nos molde, aperfeiçoando nossos corações e mentes. Queremos refletir Tua santidade, Teu amor e Tua graça, independente do papel que desempenhamos na sociedade. É o Espírito Santo, Senhor, que reconhecemos como agente de nossa transformação. Pedimos que Ele esteja presente em nossa vida, nos capacitando a viver de acordo com Tua vontade. Que Ele nos ajude a amar como Cristo amou e a servir como Cristo serviu, não importando nossas ocupações ou posições. Eu apresento diante de Ti o pedido de oração dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora. Eu apresento diante do Senhor a vida emocional, financeira, o ministério, a mente e o coração de cada uma dessas pessoas. Eu coloco em Tuas mãos o casamento deles, a família, os filhos, os negócios, tudo, Pai. Tudo nós entregamos a Ti e eu Te peço, opera um milagre na vida dessa pessoa. À medida que continuamos nessa jornada, Senhor, pedimos pela Tua orientação e sabedoria. Ajuda-nos a encontrar significado em nossas vidas, a compreender nosso propósito e a contribuir positivamente para o mundo que nos cerca. Que possamos ser inspirados pela Tua presença, fortalecidos pela Tua graça e unidos pela busca por uma vida mais significativa e cheia de propósito. Tudo isso nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Escute também o Minuto Reflexão, que são as nossas reflexões diárias voltadas para a saúde mental, que tem alcançado pessoas que não escutam o Minuto com Deus. E através dessas reflexões acabam conhecendo esse canal aqui também. O link do canal vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. 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 Obrigado.